Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. 23 planos de saúde vão ser suspensos a partir desta sexta-feira. A medida é uma punição aos planos que receberam reclamações sobre cobertura, como negativas de atendimento ou demora. Além da comercialização suspensa, as operadoras que negaram indevidamente cobertura podem receber multa que varia de R$ 80 mil a R$ 250 mil. Para saber a lista completa dos planos que foram suspensos, basta acessar o site da ANS que está aí no vídeo. E o Ministério da Fazenda divulgou em nota que não vai haver alterações nas regras do FGTS. O Ministério esclarece que não existe determinação para alterar qualquer regra do Fundo de Garantia, diferente do que vinha sendo divulgado. Segundo a nota, o compromisso do Ministério é com a aprovação da medida que estabelece limite para o crescimento do gasto público e também com a reforma da Previdência Social. E o Congresso Nacional aprovou na noite desta quinta-feira três importantes medidas para o Governo Federal. A desvinculação de receitas da União, a chamada DRU, a reforma administrativa e a criação do programa de parcerias em investimentos, o PPI. Vamos então conversar com a repórter Paula de hoje que tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Oi, Paula. Oi, Leandro. Pois é. A primeira proposta que você mencionou, a DRU, é uma proposta de emenda à Constituição que aumenta de 20% para 30%. O percentual que o Governo pode utilizar livremente das receitas obtidas com contribuições sociais e impostos. Essa proposta, a desvinculação das receitas da União, ela dá mais liberdade para o Governo decidir os seus gastos e também colocar aí as prioridades nas despesas. Ela foi prorrogada até 2023. Outra proposta importante que foi aprovada ontem pelo Senado é a medida provisória da reforma administrativa. Essa reforma que diminui de 32 para 24 o número de ministérios e que provocou aí algumas fusões e cortes entre ministérios, como, por exemplo, a criação do Ministério da Transparência, Fiscalização e Gestão e a fusão entre os ministérios da Comunicação e de Ciência e Tecnologia. Essa medida foi a primeira aprovada pelo Governo do Presidente Michel Temer e ela faz parte aí do ajuste fiscal. A última medida que você mencionou é a medida provisória que cria o PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos. É um programa que trata aí de concessões à iniciativa privada e de programa de desestatização. Ele coloca aí quais são as prioridades na execução de obras públicas e também coloca uma maior facilidade para a obtenção de licenças tributárias, licenças ambientais para as obras que são consideradas prioridade para o governo. De todas essas medidas que eu mencionei, a primeira, a Dru, é uma proposta de emenda à Constituição, portanto já foi promulgada e já está valendo. As outras duas são medidas provisórias e, portanto, depois de passar pelo Congresso, foram aprovadas pelo Senado, agora seguem para a sanção presidencial. Leandro. Obrigado, Paula, pelas suas informações. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de Jogos Paralímpicos. O Brasil está em quinto lugar nos Jogos. Vamos ver aqui no telão, ó. Quinto a posição do Brasil, duas medalhas de ouro, uma de prata, uma de bronze em total, quatro medalhas. O Brasil é o quinto colocado. A China lidera o quadro de medalhas com sete de ouro, seguida pela Grã-Bretanha, cinco medalhas de ouro e o Uzbequistão, com três medalhas de ouro. Trinta e oito países ganharam pelo menos uma medalha no primeiro dia dos Jogos. Vinte e três deles conseguiram pelo menos uma de ouro. Tornar o turismo mais fácil para todos é a meta do governo. E você pode ajudar no aplicativo Guia Turismo Acessível. A repórter Thaísa Dias foi conhecer no Rio de Janeiro um dos locais cadastrados. A feira de São Cristóvão. Um aplicativo em que o usuário pode avaliar a acessibilidade dos locais turísticos. A ferramenta foi lançada pelo Ministério do Turismo em 2014 e já conta com mais de 530 mil estabelecimentos cadastrados em todo o país. A ideia é facilitar a viagem pelo Brasil de pessoas que tenham algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida e sensibilizar o setor para receber melhor o turista. A acessibilidade é um tema que para nós no Ministério do Turismo não podia ser diferente. É de fundamental importância. Lançamos na última semana um guia com dicas práticas e objetivas para os prestadores de serviço melhor atender a pessoa com deficiência. Existe todo um incentivo para que seja trabalhado junto à cadeia produtiva, que essa sensibilização aconteça, que esses empresários entendam exatamente de que forma tem que ser trabalhado isso. E nós resolvemos testar o aplicativo Turismo Acessível. Entre os vários lugares avaliados aqui no Rio de Janeiro, está o Centro de Tradições Nordestinas, conhecido como a Feira de São Cristóvão. A gente vai dar uma voltinha lá dentro para saber como está a mobilidade para as pessoas com deficiência. Vem comigo? Estou caminhando aqui pela Feira de São Cristóvão para saber se o que está aqui no aplicativo é verdade. Aqui diz que os corredores são acessíveis. A gente vê que, de fato, eles são bem largos e facilitam a mobilidade de quem tem algum tipo de deficiência. Nessa barraca aqui do lado, uma rampa que facilita o acesso de uma cadeira de rodas, por exemplo. Vamos caminhar mais um pouquinho. Outra barraca, outra rampa. Então, até agora, é verdade. O que está escrito aqui no aplicativo, a gente confirmou na Feira de São Cristóvão. Vamos continuar nosso passeio da acessibilidade? E quem ainda não estava adaptado, agora está. No caminho, flagramos uma barraca instalando rampas para o acesso de cadeiras de rodas. A nossa necessidade de estar colocando a acessibilidade foi porque limitava muito do cadeirante, quem tinha esse tipo de deficiência, de estar acessando o interior da loja, conhecendo o restante das mercadorias, um pouco da cultura nordestina que a gente passa aqui dentro. Os banheiros também são adaptados, com barras que auxiliam as pessoas com deficiência. E segundo o gestor da Feira de São Cristóvão, o projeto é instalar ainda mais mecanismos de acessibilidade. Conseguimos bastante resultado na instalação dessas rampas pelos estabelecimentos. Agora, também, questão de banheiro, questão de estacionamento. Mas vem agora uma outra parte, que é a questão da sinalização visual. E para aqueles que não têm a visão, nós teremos ainda a sinalização em braile. E aqui termina o nosso passeio pela Feira de São Cristóvão. A gente percebeu que o que está aqui no aplicativo é verdade. Ponto para a Feira de São Cristóvão. Ponto para quem está avaliando os lugares e tornando o turismo mais assistido. O senhor que quer matar a saudade que eu vou ver, a cabeça que eu quero chamar... E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.